Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje nós demos continuidade aí, aquele estudo, né, sobre o Proac Ditais, Proac Direto, enfim, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, é um incentivo, uma lei de incentivo à cultura, e na primeira aula, falando sobre isso, eu comentei, a gente passou ali, passeou pela plataforma de inscrição, né, que é o Proac Expresso, e hoje vamos passar pelos editais, como eu cheguei até esses editais, em específico ao 39, onde muitos artistas se inscreveram, porque ele já passou o prazo, mas é uma forma da gente estar estudando e estar se preparando aí, tanto para o próximo Proac, né, quando abrir, como também para outros editais, espero que ajude, que seja de bom proveito, um abraço e boa aula. Bom, gente, foi assim que eu coloquei, ó, proac.sp.gov.br, barra editais, underline, resultados, foi onde eu cheguei nessa página, tá, ainda é uma descoberta para mim tudo isso, é muito novo, então eu estou partilhando o que eu estou conhecendo, a forma que eu estou chegando em determinados editais. Aqui, por exemplo, a gente vai ver vários editais, é só clicar, eu vou escolher esse 39, para a gente dar uma olhada, tá, fomento direto a profissionais do setor cultural e criativo, porque o 39, com certeza, assim, é um edital que, ele lembrou muito a Leal de Blanc, que é uma verba direta para o artista e não para o projeto, ou seja, ele não pediu nem orçamento, é uma verba de 5 mil reais por uma videoaula, que pode ser para artista, para técnico, para gestor, para produtor, então, cliquei aqui, no 39, vamos dar uma olhada, mas tem outros editais, assim, né, então conforme o que você achar que seja interessante para você, para o seu projeto, você vai, eu aconselho a olhar tudo, para a gente, conhecendo mesmo, né, edital Proac Express, tá vendo, 39, e 2021, fomento direto a profissionais do setor cultural e criativo. Este é um edital do Proac Express, direto, destinado a realizar o fomento direto a profissionais do setor cultural e criativo, quem pode participar, aí a gente pode estar lendo, né, modalidades que eu falei para vocês, artistas, educadores ou técnicos da cultura, ou produtores e gestores, a inscrição foi até o dia 14, ou seja, já passou, mas a gente pode estar estudando para aprender mesmo, né, como funciona o edital, como funciona a escrita de um projeto, para o próximo ano, aí, estar podendo inscrever, ou até mesmo estar se inscrevendo em outros editais. Ó, como inscrever-se, aí é aquele, lembra que eu falei para vocês, que eu mostrei na outra aula, é, é, aquela plataforma de inscrição? Então, é aqui, Proac Express, lembra? Então, é bem bacana, né, que a gente já viu isso. Dicas, ah, tal, 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 acesse aqui o edital, aqui vocês vão reparar que tem, o edital, ele está dividido em três etapas para facilitar a leitura, e a gente não tem aquele desespero. Eu foquei, né, no parâmetros específicos, onde vai falar ali tudo o que precisa para se realizar, todo tipo de documentação que vai pedir, então eu tenho uma noção do que que é, né, e o gerais tem mais partes, assim, de como que é depois, pelo menos o que eu identifiquei. Eu deixei em segundo plano, eu comecei mesmo pelo parâmetros específicos. E os anexos é bem interessante, porque são os modelos, né, que a gente vai estar vendo também aqui, tá bom? É, dentro dos parâmetros específicos, a gente vai ver que está pedindo alguns anexos, de acordo com o projeto, de acordo com o proponente, e aí a gente pega o modelo aqui. E teve muita gente me perguntando, mas e aí, tipo, tem um monte de modelo, tem que imprimir tudo? O que que eu fiz, né? Eu peguei, salvei esses anexos, que é um PDF, e aí joguei lá no I Love PDF e separei ele, selecionando apenas aqueles que me interessavam para esse primeiro momento da inscrição, porque tem outros anexos que é para depois, né, que é depois que o seu projeto passou, aí você precisa estar dando continuidade até a finalização dele, então vai estar pedindo, por exemplo, depois que você já realizou o projeto, já deu tudo certo, você vai ter que fazer prestação de serviço, né, tipo, provar que você cumpriu conforme a sua escrita, o que você falou que ia fazer. Então, a gente também vai estar vendo o modelo, né, de como fazer essa prestação aqui. Mas, apertando aqui no parâmetros específicos, esse é o edital, uma parte dele, a primeira parte, foi assim que eu comecei a minha leitura. Vamos lá, deixa eu ver se dá para baixar. Bom, a gente vai fazer um passadão aqui bem rápido, depois, no final, eu posso falar sobre as principais partes, né, que eu acho que quando a gente vai se inscrever em um edital, porque muitas vezes a gente fica perdido, porque é muita linguagem difícil, né, tipo, complexa para quem nunca viu um edital e você fica ali perdido no meio dessa linguagem. Então, eu vou falar como eu fiz, tá, mas depois a gente faz esse passadão mesmo sobre o edital inteiro. Então, aqui, o objetivo desse concurso, aí vai falar que é uma videoaula com duração de até 30 minutos, muitas pessoas ficarem em dúvida se era mais de um vídeo ou era um vídeo só, e devido aos cursos que eu fiz, eu tirei essa dúvida e, realmente, é um vídeo até 30 minutos, ministrados por profissionais aí do setor da área criativa, né, e poderia ser artistas, tá vendo, arte-educadores, técnicos da cultura, produtores e gestores culturais. 50% do, desse montante aí é disponibilizado, é, pro projeto de proponentes onde não moram no estado de São Paulo, né, na capital, ou seja, 50% aí já garantido pra gente que é de fora da capital, interior, litoral, né, é, tá, 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 da casa, o proponente pretenda se beneficiar, ele tem que explicar, no caso, né, o prazo de realização, isso é bem importante que eu descobri nos cursos também, porque, tipo, tá falando que o prazo de realização é 12 meses, então, se é 12 meses, é saber que eu tenho esse prazo, né, e eu vi, por exemplo, outros editais que são 24 meses, então, por exemplo, se tem um edital de 24 meses, não tem nexo se eu fazer um projeto com 12 meses, muitas vezes vai ter um outro projeto, um outro edital, aliás, um outro edital, com menos tempo, que seja talvez mais de acordo com a minha proposta, então, é interessante a gente se atentar a isso, sabe, pra gente não ficar muito fora do que o edital tá pedindo, é, aqui o valor disponibilizado é de 5 mil reais, conforme eu falei, esse recurso, ele é direto para o artista, ou seja, é um edital que ele não pede orçamento, eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui a gente vai entender o que é modalidade, o que eles consideram como artista, arte-educadores, técnicos da cultura, tal, tal, é legal a gente, registro audiovisual, então, é legal a gente ter conhecimento do que significa isso, né, pra essas pessoas que realizaram esse edital, é, da participação, o que você precisa, o que não pode, sobre a inscrição, até quando que vai, tal, tal, documentos necessários para inscrição. Eu acho que é bem importante, quando a gente entender, primeiro, o que é que esse edital pede, né, no caso aqui é uma videoaula de 30 minutos, e depois disso, se eu me encaixo, tipo, no caso é pra artista, eu sou artista, então, ok, me encaixo, eu sou moradora do estado de São Paulo, conforme falou lá em cima também, sou, né, pelo menos dois anos eu moro em São Paulo, sim, então, tô me encaixando, e aí, agora, eu preciso ver as documentações, pra, de repente, tem pessoas que pedem um tempo muito grande realizando o projeto, e depois descobrem que não vai ter o documento que precisa, isso é muito frustrante, então, é legal a gente observar tudo que pede, sabe, tudo que é necessário. Aqui, currículo do proponente, na área objeto da aula, né, no caso, você vai dar aula de palhaçaria, então, o seu currículo tem que ser, né, de acordo com o que você tá se propondo a fazer. Com, no mínimo, um ano de atividade na modalidade escolhida, ou precisa ter um ano, pelo menos, de experiência aí, descrição do conteúdo da videoaula ser gravada, link contendo uma exposição demonstrativa da videoaula de, no máximo, cinco minutos, e aqui, ó, não é obrigatório, então, mas sempre que possível, gente, vamos colocar, assim, tudo que a gente tiver, como complementar o que a gente quer fazer, porque pensa que essa pessoa que vai ver a sua proposta, ela não te conhece, ela não sabe da sua trajetória, ela não sabe se você tem capacidade de realizar isso, e ela precisa sentir segurança em você, então, quanto mais você conseguir fornecer o que tá pedindo, faça, sabe? Indicação do público-alvo, classificação indicativa, expectativa de público alcançado com a videoaula, cronograma de execução, muitas pessoas falaram assim, vou falar sobre isso aqui, cronograma de execução, mas como assim é só uma videoaula, Bruna, como assim? Ué, gente, é uma videoaula, mas uma videoaula não aparece do nada, não é um passo de mágica. Por mais simples que seja, você precisa de um tempo pra isso. Quanto tempo você precisa? Quais são as etapas que você vai precisar pra realizar essa videoaula? Ah, eu vou precisar fazer uma pesquisa de conteúdo, eu vou precisar gravar, eu vou precisar editar, eu vou precisar, então, assim, existe um tempo pra isso. Quanto tempo? Eu vou precisar divulgar. Esse edital específico, ele fala aqui que é a gente que dá finalidade pra essa videoaula, ou seja, não adianta só você pensar na videoaula em si, mas você precisa pensar também em como você vai atingir esse público, a expectativa de público com a videoaula. Então, por exemplo, eu pensei em fazer parceria com a Fundação Cultural da minha cidade, da minha região, pra estar divulgando o meu vídeo pros artistas e educadores, que no caso é o meu público principal. E isso é uma forma de você amarrar, né? A finalidade dessa videoaula, eu já tenho uma finalidade pra ela. Cronograma de execução, depois eu mostro também como que eu fiz o meu cronograma. Ficha técnica com relação dos participantes, caso haja, incluindo a identificação do CPF e a descrição da função do projeto, ok? Breve currículo dos principais integrantes do projeto, caso haja, né? Porque esse daqui é um edital que muita gente fez sozinho também, até pelo valor que ele é proposto, né? Detalhamento da proposta da contrapartida. Então, assim, o projeto em si, ele vai ser, ele já é uma contrapartida, né? Você já vai estar disponibilizando gratuitamente essa videoaula, mas é legal incrementar, assim. Por exemplo, eu coloquei na minha videoaula, como contrapartida, também essa questão de fazer um, por exemplo, um workshop. No meu caso, eu coloquei uma intervenção literária, de estar recebendo histórias. Mas pode ser um workshop, pode ser um outro vídeo bônus, sabe? De você estar pensando... Quanto mais você alincar ainda a questão de, por exemplo, uma instituição pública, uma escola, né? Ou os idosos, cadastrados na Secretaria do Idoso. Quanto mais você conseguir fazer esses links com instituições públicas, já acho que assim fica mais amarrado a situação. E você pode comprovar depois com a carta de anuência, que nesse caso ela não vai ser obrigatória, mas pode ser interessante, porque a carta de anuência, ela diz que aquela instituição está disposta a receber o seu projeto e apoiar o seu projeto com o que você precisa. Anexos. Ah, lembra que eu falei sobre os anexos? Ó, anexo, no caso aqui pediu um ou dois, em relação aos direitos autorais. O três ou o quatro, né? Não obrigatório informações adicionais, que o proponente julgar fundamentais. Aqui vai ter lá naquela, lembra aquela que eu mostrei na outra aula, como se inscrever e tal, a plataforma? Então, lá na plataforma vai ter um lugar que você pode adicionar informações que você acha fundamental. E ali, por exemplo, eu coloquei as cartas de anuências. E também coloquei o projeto inteiro, no caso. Isso, porque lá na plataforma ela pede por partes, né? Pra você ir colocando por partes, anexando por partes. Então, nessa parte aqui, em específico, que é a última parte lá, na hora da inscrição, eu coloquei tudo. E vamos lá, documentação, no caso aqui é o anexo 5, e é uma cópia simples do RGCPF com foto. Também anexar, né? Separadamente lá. Então, através do edital, a gente vai tendo uma noção do que que pede, né? A gente pode se preparar pra inscrição. Critérios e notas para avaliação. Isso é legal a gente ver os critérios. Eu também mandei pras pessoas que me pediram opinião e tal. Ajuda pra inscrição. Por quê? Através dos critérios, a gente consegue ali direcionar o nosso projeto, né? Por exemplo, qualidade e relevância artística desse projeto. Potencial de impacto cultural, econômico e a formação de público. Qualificação dos profissionais envolvidos. Qualidade técnica e adequação de formato para a difusão online. Histórico de realizações do proponente. Ou seja, você tá olhando ali o que que eles estão levando em consideração, né? Essas pessoas que vão analisar o projeto. Então, você consegue pensar se o seu projeto tá dentro dessas relevâncias, certo? Dessas vertentes. Comprovação de execução. Aqui já é depois que você termina, né? Então, ele vai pedir aquilo que eu falei pra vocês, sabe? Relatório final e tal. Daí tem um anexo lá dentro daquela pasta de anexos. Relatório de acesso. Aí a gente vai ter que pintar tudo, né? Quantas pessoas que assistiram aquele vídeo. O link do vídeo em si, tá vendo? Notas fiscais, caso haja aquisição de equipamentos. Mas eu acredito que, pelo menos, não foquei muito nisso. Acredito que não é muito... Porque o 5 mil, por quê? É o que eu vou falar sobre isso. É notas fiscais, caso haja aquisição de equipamento. Eu não acho que tenha muito sentido, tá? Posso estar falando alguma coisa errada aqui. Mas por quê? Esse edital, ele não pede... Ele não pede orçamento. Então, tipo, esse 5 mil, eu entendo que ele é livre para o artista. Então, se o artista vai comprar um... O que é uma câmera, ele não precisa falar que ele comprou uma câmera. Porque ele não teve orçamento. Então, eu acredito que não faça muito sentido. Mas pode ser que eu esteja errada, tá? Porque eu estou aprendendo e ainda é tudo muito novo para mim. O link. Cópia do e-mail recebido. Consumindo a aprovação do material de divulgação. Ah, porque toda vez que a gente for divulgar, né? Esse trabalho, esse... É a arte desse projeto. A gente tem que pedir autorização. A forma de entrega da documentação acima. Bem como os prazos estão devidamente descritos no item 7 da parte 2. Lembra? Parâmetros gerais que eu falei para vocês que eu achei que era mais sobre o depois. Então, aí eu foquei mais nesse edital, nessa primeira parte dos parâmetros específicos. Para eu entender como funciona a inscrição. Depois que eu realizei a inscrição, aí eu me preocupo com o restante, né? Então, aqui, informações gerais. Ah, sobre a contrapartida que eu falei, né? Disponibilização gratuita da videoaula em formato da sua escolha com ampla divulgação. Ok, daí eu acrescentei a minha contrapartida, porque o meu objetivo é passar. Mas não sei também se somente disponibilizar gratuitamente já conta como uma contrapartida e não precisa de mais nada. Também é uma questão. Aqui eu fui descendo, daí tem os e-mails para caso tenha dúvidas. Aqui como esse edital foi dividido. Não. Aqui o parâmetro gerais. Ah, tá. Entrega um presente edital. É aquela parte que a gente não viu, né? Que é o parâmetro gerais. Depois os anexos. Aqui está falando quais tipos de anexos que tem. Está vendo? Que no caso, eu acredito que foram três que no caso desse edital foi necessário. Daí tem o cronograma deles para a realização de tudo, né? Seis meses. E é isso. Tchau. 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 Tchau.